Olá e sejam bem-vindos ao canal Lista Top! E no vídeo de hoje vamos falar de 9 atores famosos que ficaram pobres. Então, vamos começar! 9. Mike Tyson O boxeador acumulou mais de 400 milhões de dólares ao longo de sua carreira, sendo que 60 milhões foram dos grandes combates contra Evander Holyfield e Lennox Lewis. Porém, em 2003, Tyson estava com a dívida de 23 milhões de dólares por causa de um divórcio e também de impostos em atraso, fazendo com que ele declarasse falência. 8. Pamela Anderson Os problemas financeiros de Pamela começaram após ela iniciar a construção de sua mansão em Malibu. Ela ficou devendo 800 mil dólares para a construtora, além de centenas de milhares de dólares em impostos atrasados. Em entrevista ela afirmou A casa me cercou financeiramente e eu não sabia como lidar. 7. Lindsay Lohan Atuando em vários seriados, filmes, campanhas e comerciais, Lindsay Lohan obteve uma fortuna de dar inveja a qualquer um. Além disso, a atriz também se aventurou na música e conseguiu um número considerável de discos vendidos. Entretanto, com a carreira cheia de altos e baixos, Lohan teve que apresentar uma declaração de falência em 2011, aos 25 anos de idade. Após ter problemas com a justiça por dirigir embriagada e torrar quantias enormes em festas e vícios. A estrela americana chegou ao ponto de não ter o suficiente nem para pagar o aluguel. 6. Chris Turker Deselador de um restaurante, as telas de cinema e aos palcos de stand-up comedy. Foi basicamente dessa forma que Chris Turker chegou ao estrelado. Além de participar em grandes sucessos de cinema, como a trilogia A Hora do Rush, que rendeu cerca de 60 milhões de dólares ao ator, e o quinto elemento ao lado de Bruce Willis, Turker também marcou presença nos videoclipes de I Rock My World, do rei do pop Michael Jackson, e California Love, do polêmico Tupac Shakur. No entanto, pouco tempo depois de sua ascensão cinematográfica, o ator já devia mais de 12 milhões de dólares em impostos. 5. Wesley Snipes Wesley Snipes começou sua carreira de ator em 1986, participando do filme Wild Cats. Alguns anos depois, ganhou a popularidade participando do clássico seriado Jornada nas Estrelas. No entanto, o trabalho que o tornou mundialmente conhecido foi a trilogia Blade, o Caçador de Vampiros, com o qual arrecadou uma nota preta. Infelizmente, o ator se envolveu em crimes federais, e em 2006 foi acusado de falsificar por vários anos sua declaração de imposto de renda. Quando finalmente decidiu pagar, Snipes adicionou letra de câmbio sem fundo no lugar de cheques, e tudo que ele conseguiu foram 3 anos de prisão. 4. Kim Basinger Após desistir de sua participação em um filme, ela teve que reembolsar 8,1 milhões de dólares à produtora. Anteriormente, a atriz já havia desembolsado 20 milhões de dólares no final da década de 80, para adquirir os direitos sobre a cidade americana de Braselton, no estado da Geórgia, com o objetivo de fazer do lugar um centro turístico. Ela precisou se desfazer da parceria, tendo um prejuízo de 19 milhões de dólares, 95% do valor inicial investido no empreendimento. 3. Brandon Fraser Ele conseguiu enfrentar os exércitos do Egito Antigo na trilogia A Múmia, mas não foi páreo para as dívidas. Se somadas as despesas em hipoteca, pensão alimentícia, divisão de bens, impostos e outros, Brandon Fraser tem um gasto mensal de quase 90 mil dólares. As coisas começaram a piorar em dezembro de 2007, quando o ator decidiu divorciar-se da atriz Afton Smith. Recentemente, o ator entrou na justiça com pedido de redução dos pagamentos de pensão, afirmando que já não consegue bancar os custos que havia acordado a princípio. 2. Rubem Aguirre O eterno professor Girafales passou por maus bocados nos últimos anos. Em 2011, ele declarou falência e precisou pedir ajuda aos amigos, como Roberto Bolanhos. A dívida se acumulou depois que ele precisou pagar diversas cirurgias de sua esposa, que sofreu um grave acidente automobilístico. 1. Stephen Baldwin Embora tenha vivido em 1995 um dos seus melhores momentos como ator, não se pode dizer que a carreira de Stephen Baldwin tenha progredido desde então. Dentre outros papéis menos expressivos, o ator interpretou o personagem Barley em uns Flintstones Viva Rock Vegas. Em 2009, o ator entrou com um pedido de insolvência no Tribunal Federal, alegando dever 1,2 milhões de dólares. Como se isso não bastasse, teve que deixar sua casa em Nova York por inadimplência, devendo 800 mil dólares em impostos. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo e comentar o que você achou do tema apresentado hoje aqui no canal Lista Top. E antes de você sair do vídeo, gostaria de perguntar uma coisa. Se você ganhasse 100 milhões de dólares, qual seria a primeira coisa que você faria? Responda aí nos comentários, hein? E se você gostou muito desse vídeo e quer receber outros vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, porque aí você não perde nenhum vídeo novo que for lançado aqui. E por hoje é só, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Falou! Tchau!